E NÃO PARA POR AI PARA, 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 PARA FELIX O dia que a gente recebeu, cabeu, 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 cabeu Também, vai fecha PUTA AÍ Ela me contou de Jonathan, né? É meu filho Ei Luisa, vamos começar com uma E você acha que traz a neve? Você quer isso? Sou Thiago Fragoso Eu abri